Alô amigos do canal Coisas do Sertão, mais um vídeo aqui para vocês que acompanham o YouTube e nessa oportunidade, neste exato momento, eu me encontro aqui no sítio Lagoa do Velho eu vim fazer aqui uma visita ao meu tio e tocador de pífano, Joaquim Afonso e eu gostaria neste exato momento que ele se apresentasse e a gente fosse conversando e ele também vai dar uma palhinha aqui, vamos interagir e a você que está sempre acompanhando nossos vídeos nossos abraços, nosso muito obrigado, compartilhe nossos vídeos, as redes sociais, comentem e vamos lá, vamos ao vídeo Beleza, muito bem, né, aqui, me encontro neste exato momento no sítio Lagoa do Velho na residência dele, ó, Joaquim Afonso, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus Está neste momento com o pífano, né, aqui, ó É, o pífano E eu gostaria que o senhor pudesse dar uma palhinha aqui para os nossos amigos que acompanham o canal Coisas do Sertão Pode ser? Pode ser, pode ser agora Então vamos ver, vamos logo de primeiro, daqui a pouquinho a gente conversa Tchau 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 Muito bem, Joaquim Afonso nesse momento Como é o nome dessa canção que o senhor canta? É uma marcha É uma marcha É uma marcha que chama? É uma marcha, é uma marcha E aí, o senhor aprendeu há muito tempo essa marcha ou não? É, faz tempo, faz muito tempo Desde quase menino? É, desde o novo, a gente já tocava lá É uma marcha velha mesmo Aí se o senhor fosse cantar sem ser no pífano, o senhor consegue ou não? Não, não, só isso aí, é só tocando pífano Só tocando pífano? É Mas tem outras que são cantadas Tem delas que é cantada Também, né? Que eu já vi É verdade, tem muitas cantadas Mas a gente só é bom cantar quando está a paria, né? É, com certeza É um sózinho, é muito demais, né? É, vamos mais outra É, vamos mais outra É, vamos mais outra Legal, essa daí é bonita, viu? Se tivesse com os instrumentos completos, seria muito bonita mesmo É, é, é Mais bonita, aliás É Mas com certeza aí, né? É verdade É verdade, é É porque o tanto quando está os seis, aí sai entoado Abate os dois pífano, aí é entoado E o cava sozinho não é não E agora, né? Nós estamos passando nessa situação agora da pandemia, né? É verdade Aí diminuiu, né? Diminuiu muito, viu? Muito, é Ontem, hoje e amanhã era para nós estar tocando Mas foi terminado tudo Mas a semana passada vocês foram tocar em algum lugar? Eu não fui, não Os meninos tocaram ali, mas eu já evitou Tá certo, já evitou e não foi, né? É, já não foi E é bom mesmo, né? Que isso evite É Ter esses mais Esses cuidados mais necessários, né? É verdade, é Nesse período que estamos vivendo, né? Aí tinha uma ontem, outra hoje, outra amanhã Mas foi tirado tudo Mas seria em um mesmo lugar ou lugares diferentes? Não, ontem era perto dos carneiros Hã? E hoje Não, foi A semana passada era na Otapera Certo Né? Ontem era perto dos carneiros E hoje e amanhã era no Lago Hoje dá É, aí foi mudado tudo Foi cancelado, né? Foi cancelado tudo Nem sabe quando vai voltar ainda Não, só quem sabe é Deus, né? Só quem sabe é Deus E vamos pedir a Deus É, se Deus quiser, né? Que logo pode passar, né? É, se Deus quiser Essa situação Foi mudado um bocado de festa Mudado muito a festa É assim mesmo, né? É Mas é um momento Que o senhor tem como É Não é a profissão 100% do senhor É É um É um É um entretimento É um entretimento Pronto, a palavra correta, né? Eu brinco porque eu gosto Eu me criei nisso, pô Né? Eu me criei nisso Enquanto Deus me der a saúde Se eu puder, eu toco Tá legal Quando o senhor me tirar, pronto Aí acaba mesmo O senhor acha que A juventude de hoje As pessoas de hoje Vão dar continuidade E atacar o pifo? O que é que vai acontecer? Vai acontecer quando a gente Fatar Já tá Já tá o sacrifício Por isso, né? Tá o sacrifício Que ó Era eu Mané dele novo Fazer que vim trocado Aqueles minhas livros barbosa Já foram embora quase tudo, né? Foram embora quase tudo E agora Graças a Deus Ainda tô Mantendo eu Agora O meu parê Já é dos carneiros Sim Não é mais Mané dele novo Aham Pai de fim já foi Ontou só Tem os meninos Da faena no ruim Viu? Vocês amaram? Certo Né? Mas tudo ficando já Vem Mas e daqui Dos familiares do senhor Para Ninguém se interessa Não, nenhum Mas o senhor Não já mandou Ou pediu pra alguém Ou um dos filhos do senhor Aprender não? Não, não Isso aí é o dom É o dom, né? Se acaba Se tiver dom Não faz não Aí é o dom da pessoa Olha Eu comecei Eu pequenininho Comecei a tocar Com quatro dedos Assim Sim Aí o domingo Deixou o primeiro dia Né? Quando o pai Copou o pé No final Do meu mamadeiro Domingo É o irmão do senhor Era Aí o domingo Era quem fazia zoada Né? Sim Aí eu comecei Um dia Fui uma zoada Mais ele Aí quando foi No outro dia Que eu fui Ele não deixou Eu saí chorando Tão grande eu era Aí pequenininho Aí chorando Aí mãe pega Aí eu ainda Hoje me lembro disso Mãe pegou E botou no braço Aí foi Diz Não não Eu vou daqui um dia Vou dar uma pisa nele Na taboca Olha Cício Pode acertar Se minha mãe tiver Diz Meu filho Daqui um dia Você vai ricar Eu tinha enricado Porque Foi uma palavra certa Olha Cício Não foi quinze dias não Eu comecei a acompanhar ele Meu Deus Aí pronto Aí passei dele Pronto Tudo na cama Não soube mais nada E eu graças a Deus Até hoje Já estou ficando Meio velho Eu brinco Gosto de brincadeira É que nem diz Não tem inveja De outro taboca Tá certo Muito bem Né É É isso Com a presença aqui Do neguinho Pro bom neguinho É o compadre do seu Ele né É o compadre do seu Tá também acompanhando Aqui o Joaquim Afonso É o compadre É o compadre Não é Sou parte da vida dele Não vai aprender não Aqui tocar um pouquinho Também Não tem futuro não Pra aprender esse negócio não Por que será Todo tipo de instrumento Eu tentei Mas nenhum deu certo não Quais os instrumentos Que você disse que tentou Olha eu acho que Desses aí eu tentei Taboca A caixa O bumbum O grande Não deu Um do que eu ainda Reinei uma época Não sei se o senhor Se lembra Numa festa Lá na casa da Celeste Faz muito tempo Foi os pratos Porque fazia Mas tudo ao contrário Não dava nada certo Agora Sofona Violão Tentei Tomei Não tem final Acabou Acabou É verdade É isso que o senhor Acabou de dizer Tem que ter dom É o dom Se não tiver o dom O filho não faz não Foi pra inchado E pra roça Pra isso eu disse Olha O Pazezinho morava ali O Pazezinho morava ali Tem uma sofona Quem é o Zezinho? O Zezinho Zezinho da Mata Sim, sim Entendi É Cansei Eu passava de mês Eu nasci Sorteiro Ele deixava o gulho Com a sofona Nunca fiz nada Nunca fiz nada Vamos lá Mais outra palhinha aqui Canal Coisa Dos sertão Já aqui a fonte Tomei 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 Estamos conversando aqui com Joaquim Afonso Você é meu tio da parte do meu pai, né? É do pai, é verdade O avô do senhor Ele é meu primo, padre Abraão Exatamente, o avô do senhor era irmão Meu pai era irmã de sua avó Nós somos primos, eu, mas padre Abraão Ah, entendi O pai de com o padre Abraão, a mãe de com o padre Abraão, a irmã de meu pai Aí eu pensei que era o meu avô É, não, a mãe de com o padre Abraão Alexandrina Ela tinha Alexandrina, irmã de pai Qual era o nome do pai do senhor? Afonso, Jerôme da Silva Afonso Tio Afonso É, e sua avó era, 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 Alexandrina Alexandrina É, Alexandrina era Muito bem, então, o senhor Você é uma hora que não sauda O senhor tem saudade daquele tempo da infância? Ah, a minha mãe, a gente se lembra Lembra, né? É É Dos acontecimentos, das coisas É, na verdade, aquele tempo era um tempo tranquilo Qual era as brincadeiras do tempo de criança do senhor? Bom, naquele tempo Ou não tinha? Tinha, boi de barro Fazer boi de barro? Era só mesmo, não era que nem hoje não Nem todo de carrinho, nem nada Sim Fazer boi de barro, aquele magote de menino Fazer aquele boi de barro, né? Sim E ficar brincando, aquele boião Aquela churreiona Aquelas pontonas Eu sei Era brincadeira daquele tempo Não é que nem hoje não Aí o senhor aprendeu O senhor já falou em outro vídeo Quando o senhor tinha seus Seus 15 anos Por aí ou não? Não, nesse tempo não Não Não, o pífano O que eu quero dizer? Sim O senhor tinha Tinha quantos anos o senhor falou Quando começou a tocar o pífano? Ah, meu filho Eu comecei no ouvindo Então, então é isso que eu quero dizer Eu comecei antes de 15 anos Se eu tivesse Era uns 12 anos Quando eu comecei Era eu comecei a ir Sim, sim Tocar, rapaz Eu ia tocar Quando vinha Vinha pulso Um sono Pai tá rateando os pés Pai Pai tem maior cuidado com eu Modo disso Era Eu ia tocar assim Ó, eu era Eu comecei a tocar Tão pequeno Que o povo vinha pedia aqui Rapaz Modo eu ir Aí pai dizia Rapaz Eu não deixei esse mundo Tocar mais ninguém Porque Vocês podem beber cachaça E esse mundo é muito novo Aí os caras diziam Deixe Pode deixar comigo Ó o final João Paulino ali Com pano zero Cansou Final João Paulino Final João Paulino Vinha atrás de eu Pra dizer João Eu não mando não Que você bebe cachaça E pode querer Judiar desse menino Não, Afonso Eu garanto Aí era mesmo Ele chamava Eu Coidado com eu Era Eu tocava a festa A senhora Santana E só dava Pra chufar abacaxi Toda festa Porque ela Era Mas as festas Tinha muito abacaxi Pra vender Naqueles tempos Aí eu Só dava pra chupar abacaxi De noite É porque Espalha o sono Não é? É Não, era porque Pivete Cabe o pivete Eu deram as horas De papai Que era abacaxi Se levantava E eu Comprar abacaxi Pra chupar É assim Era Vamos mais uma? Vamos Comprar um limãozinho Para nós não se pode O povo a vez chega A gente chupa limão Nós pode não Não, é uma coisa Que nós nunca ligamos Não, é não Não, é uma coisa Não, é uma coisa Não, é uma coisa Muito bem Canal Coisas do Sertão Aqui Com Joaquim Afonso Meu tio Que está aqui Dando uma palhinha Para todos aqueles Que estão acompanhando O senhor tem uma filha Na Bahia, né? É na Bahia A Regi É, Salvador Salvador, né? Salvador, é Ela sempre acompanha Também o canal Ela diz Ela diz, ela diz É o Clécio É o Clécio, né? É o Clécio É o Clécio Muito bem O Rony Elson O Rony Elson O Rony Elson O Romário Que mora na Bahia também Meu abraço aí para ele Que está sempre acompanhando Também o canal Coisas do Sertão A sua esposa Aline E a todos, né? É Tio Joaquim Mas é bom, viu? Está com o senhor Está conversando Mas para o vídeo Não ficar aqui muito longo Eu gostaria muito De agradecer Mas eu gosto Que o senhor contasse Esse pífano Deixa para a gente Concluir aqui Eu vou tocar O senhor Sim, o senhor vai tocar Espera aí Só um instantezinho Esse pífano É o senhor que faz O senhor manda alguém fazer O senhor compra feio Como é? Foi o meu amigo Lá de Carneiro que me deram Me deu Mas é feio Foi ele que fez O senhor faz ou não? Não, eu faço não É ele, o senhor Zé Bila Que faz É, ainda tem essa, né? Porque tem Não é todo mundo Que sabe Não Mas se eu olhando assim O senhor não faria, não? Bom, se eu for fazer Eu faço Mas que eu Eu nunca fiz, não Não vou me deram Daqui é quem fez Que material é isso aí? É o cano, né? É o cano É o cano d'água mesmo É o cano d'água mesmo PVC, né? Vai, cano Bota os anelzinhos, né? Sim Fica bonitinho E esses anéis É para enfeitar, é? É, daqui é para enfeitar Não tem assim É, tem o meu amigo Véi lá Eu não sei quem é ele É que ele acompanhar É, tudo é Bila Seu Mané Bila Luiz Moura Tudo é meus amigos lá Graças a Deus Vamos lá, mais outra? Vamos Vamos lá Música Música Muito bem, Joaquim Afonso aqui, vendo uma palhinha no canal Coisas do Sertão, eu e o José, José, oi, José de Souza, né, um neguinho como é conhecido aqui, no Campo Alegre também acompanhando. Um abraço aí para ele, para a Deuma, sua esposa, depois eu vou lá para nós fazer uma filmagem também, tá certo? Beleza? Joaquim Afonso, meu tio, o senhor tem alguma coisa a acrescentar? Tá bom, mas eu quero só agradecer a Deus primeiro, a parte de você ter vindo para aqui para nós fazer esse videozinho, né, e pronto para deixar registrado, né, mas muito bem para toda a minha família, graças a Deus, né, enquanto eu for vivo, eu estou agradecendo, agradeço esse movimento, acho muito bom, graças a Deus, né. Então, meu abraço, muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, e continue, porque nós estamos procurando artistas aqui da nossa terra, e por enquanto está sendo um pouco difícil, devido a essa pandemia, né, que nós estamos passando e vai passar, com as graças de Deus. Vai passar, com fé de Deus, vai. E vocês todos que estão conosco, meu abraço, dona Cecília, muito obrigado, ela está aqui ao meu lado também, quer aparecer um pouquinho, ela não quer, mas eu falei aqui na Regilândia, não foi? Foi, foi, falou, 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 mandando um abraço para ela, para todos aqueles que acompanham o canal Coisa do Sertão no YouTube, na internet, é, é verdade, tá bom? É, ela acompanha, tchau, 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 um abraço, obrigado, obrigado, tchau. Legenda Adriana Zanotto